Quem gostou bate na palma da mão aí na moral Porque eu achei de fuder pra caralho Não batalha em frente não Chama a comunidade, minha família, tá ligado? Quem é Blá? É tudo Vai, 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 vai Pra cima, pra cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Valeu, Tomo! Valeu, galera! Viga com Deus! Viga com Deus! Valeu! Viga com Deus! 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 Amém.